Que fazes na vida? Sou professora. Como está? Estou bem, obrigada. Qual é o seu pedido? Ele está fora esta semana. É uma das minhas amigas. Estamos prontos para começar a distribuição. Ainda há bilhetes? Ainda há bilhetes? Que fazes na vida? Que fazes na vida? Sou professora. Como está? Estou bem, obrigada. Qual é o seu pedido? Ele está fora esta semana. Ele está fora esta semana. É uma das minhas amigas. Estamos prontos para começar a distribuição. Estamos prontos para começar a distribuição. Ainda há bilhetes? Ainda há bilhetes? O banco está aberto? O banco está aberto? Há um serviço de quarto? Há um serviço de quarto? O website é seguro? O website é seguro? Há um banco aqui perto? Há um banco aqui perto? É possível fazer a gestão da conta online? É possível fazer a gestão da conta online? Ainda há bilhetes? Ainda há bilhetes? Este lugar está ocupado? Este lugar está ocupado? In this lesson we have learned... O banco está aberto? O banco está aberto? Há um serviço de quarto? Há um serviço de quarto? O website é seguro? O website é seguro? Há um banco aqui perto? Há um banco aqui perto? É possível fazer a gestão da conta online? É possível fazer a gestão da conta online? Ainda há bilhetes? Ainda há bilhetes? Este lugar está ocupado? Este lugar está ocupado? Há um pátio de recreio. Há um espetáculo para crianças. Há um espetáculo para crianças. Há por aqui um sítio onde possa me ligar à internet. Há um voo de ligação. Há uma biblioteca. Há um mercado de fruta e legumes aqui perto. Há um pátio de recreio. Há um espetáculo para crianças. 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 Há uma biblioteca. Há um mercado de fruta e legumes aqui perto. Há um mercado de fruta e legumes aqui perto?